E a todos vocês que chegam, a gente já deu aquela volta pelos corredores da feira de Bode de Carneiro de João à frente Chegando aí nesta manhãzinha de segunda-feira, feira nas madrugadas, é toda segunda, 16 de janeiro de 2023 Agora a gente vai dar aquela volta aqui pelos currales, os currales tudo cheio, movimentado Bom mesmo, hein? Esse é o lugar de você fazer aquelas compras Então vamos junto Aqui só tem carneiro, né meu irmão? Macho, fêmea, macho e fêmea aí, um curral bem movimentado Deve ter mais ou menos umas 20 por aqui, quase chegando isso, né? A partir de quanto? 350 350, tem 20 Então aqui tem 20 carneiro aí, entre fêmea e macho, pedindo a 350, né? Ou seja, 7 mil contas aqui no curral, hein? Mas tem aquele chorinho O curral bem movimentado, com carneiro aí A maioria aqui são santinês e mestiço, né meu irmão? Essa daqui, eu pagaria quanto nela? Essa daqui? 350 Na verdade é 350 mil, são quase do mesmo tamanho Se alguém quiser encomendar uma grande quantidade, você deixa o telefone ou só aqui na feira? 9, 9, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 2 É rapaz, a galera aí, você quer já vir certinho? Obrigado aí, meu irmão E girando, né? Nos curral, é assim, hein? A gente continua aqui com mais um curral movimentado Pode mostrar, né meu vazeirão? Pode, meu vazeirão Aí, ó Ô galera animada, aí Saindo um Aqui são caras, são machos São todo macho, fêmea ou fêmea aqui misturado? É misturado E aqui também é misturada a raça Tem top, tem santinês Tem do jeito que você quiser E também no preço que Que cabe no bosto de todo mundo, né galera? A 400 reais A 400 reais um pelo outro aqui, ó Aí, ó É na feira do bode do Carneiro e do João Alfredo Você encontra aquela grande quantidade aqui A 400 aí, olha aí Tem grande aqui, é É lógico, se você for comprar um Aí o preço aí a turma vai negociar, hein? Você quer comprar dois, três, cinco, aí Dez Ele manda escolher a 400 um pelo outro Meu irmão, se alguém quiser encomendar uma boa quantidade Quanto e dá? Tu deixa o telefone ou só aqui na feira? É, 95989 Pernambuco, né? É É Valeu, meu irmão, obrigado aí, viu? Meu irmão, esses são filhos da qual? Dessa boiazinha, né? Pedindo quanto nela? 350 350 350 Solteira, né? Paredinha Paredinha aí, ó 350 Paredinha A turma aqui tem preço, hein? Com os dois ou só com um? Só com um Só com um, né? Você deixa o telefone ou só aqui na feira? Só na feira Só na feira, né? Obrigado aí, meu irmão Seguindo por aqui, a gente chega em mais um curral Que são tudo, tem misturado Boda e carneiro, né? Pra você que quer comprar 10 20, 30, 40, 50 Aqui tem, hein? Você que quer fazer aquela grande solta Ou até mesmo aquele grande figurífico Aparece aí na feira de João Afrito Que você leva sempre os melhores Meu irmão Vocês vendem geralmente aqui na perna, na balança? Não, é quase não vendem na balança não É mais na perna Mais na perna mesmo, né? Dá pra encontrar a partir de quanto você tem aqui no seu curral? A partir de 150 A partir de 150 Se tiver alguém nos assistindo em casa E quiser fazer um bom negócio contigo Se assim, já quer encomendar Tu deixa o telefone ou só aqui na feira? Só na feira Só na feira, né? Porque na feira a turma vem aqui Olho no olho e carneiro no carneiro E você compra aquela grande quantidade Então, aqui tem uns carneiros melhores, né? Mas a galera aqui tem preço, hein? Pessoal, aqui tem preço aí pra ajeitar Você não compra se realmente você não quiser Ou até de repente aí você acha que é distante Dependendo de onde você vem Aí tem que ter aquele frete E assim, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Pelos curral da feira de animais De João Afrede A Grécia do Pernambuco Nesse dia 16 de janeiro de 2023 Aquele abração Tamo junto